Bom dia! Cheguei da praia agora, tô filmando aqui às 11 horas, olha que lindas que elas estão! Gente, eu tinha gravado um vídeo do que você fez, faz, eu faria pra proteger suas plantas, e eu falei que eu não ia pra praia porque meu marido ia soltar cachorra pitbull, mas aí as visitas, todo mundo conseguiu convencer ele de não soltar, e eu fui pra praia. Só vim pra cá pra dar uma olhada às plantas, minha cunhada ficou pra cuidar das plantas, mas vim aqui dar uma olhada na casa, e olha o que eu encontro. Essas lindinhas, todas floridinhas. Olha que bonitinhas! Estão bem floridinhas, muito lindinhas! Deixa eu mostrar aqui pra vocês mais. Essas aqui da parede, elas não se deram muito bem, não. Talvez há pouca terra. Essas aqui estão bem floridinhas também, olha os cachos de rosa. Que linda! Olha como estão bonitinhas! A pera lá, minha sombra tá batendo. Estão muito lindinhas, né pessoal? Muito lindinhas! Nossa, eu só desci do carro, olhei assim pra dentro, nossa! Muito bonitinhas! As brinca também, olha como estão floridas! A rosa do deserto, só tenho essa. Deu bastante florzinha, olha! Apesar que eu não sei cuidar, eu não podei ela, mas ela deu bastante florzinha. Olha as onze horinhas aqui também. Olha que linda! Ai, tinha lá no muro, mas o carro tá batendo, tá na frente e não dá pra ver. Tá lindão, né? Olha, bougainville! Novamente com flor. Deixa eu ver aqui. Olha! As amarelinhas. Olha como elas estão floridinhas. Esses pneus eu enchi tudo de onze horas. Eu havia replantado as... As cravinas, mas elas morreram todas. Aí eu coloquei onze horas. Cravinas esse aqui, né? Havia replantado, mas morreram todas. Porque pega muito sol. Olha como elas estão bonitinhas. Muito fofinhas. É isso aí, pessoal! Gravando esse videozinho rapidinho. Pra mostrar pra vocês como que estão. Eu cheguei. Cheguei da praia, olhei e falei... Não, vou gravar um videozinho rapidinho. Olha aquela lá, que escandalosa. As amarelinhas. Muito bonitinhas. Oi! Oi! Sabe que eu não fui pra praia esse ano. Esse ano meus doguinhos ficaram em casa. Não deu pra levar eles pra praia. Coitadinhos. Tava muito preocupada com eles, com foguete. Eles ficam tão... Tanto medo. Olha que lindas. Esse aqui era do casamento da minha filha. Muito linda. A falhanópsis na telha. Essa demifal tá bonitona também. Tá bom? 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 Obrigado.